A partir de agosto, a Secretaria Municipal de Trânsito realizará algumas mudanças em Jataí. Dentre elas, está a proibição de bitrens na rua Miranda de Carvalho. A partir desse agosto próximo, nós estaremos fazendo um estudo, atendendo, primeiro, a um clamor da população que há muito tempo já vem pedindo isso. E o nosso prefeito Vinícius sempre pediu que a gente estivesse atento a esses clamores. Então, o que é? É o alto tráfego de carretas, principalmente aquelas bitrens, na rua Miranda de Carvalho, onde eles vêm ali da BR-158, e querendo cortar caminho tanto para 0,060 quanto para 364, e eles usam esse acesso urbano e as ruas ali não foram preparadas para isso. Não tem estrutura para isso e não tem tamanho para passar. E tem hora ali que passa dois, três, bitrens ali. As casas só vão deteriorando. É óbvio que tem esse direito do ir e vir. Só que acima desse direito do ir e vir, tem o direito e tem o dano à população. Então, nós não vamos tirar esse direito do ir e vir, só vai mudar esse caminho, que aí eles vão ter que seguir pela perimetral, vai pela 158, dando a volta até lá no Barcelona, saindo lá no trevo da Javel. Com isso, a gente evita esse trânsito pesado, que é um trânsito completamente selvagem ali. E ali é uma rua de muito declive. Você pega ali aquela baixada do setor aeroporto, do setor antena, aí depois tem ali da Goiás para baixo, tem uma descida íngreme também. Então, assim, é uma ideia e nós vamos tentar, através de placa, de sinalização e fiscalização, ver se a gente diminui ou zera esse tráfego desses veículos lá. Outra mudança que deve acontecer é na rua Anhanguera. Antes era apenas um sentido do cruzamento da rua Castro Alves com Anhanguera. A partir de agosto, ela será toda sentido único, desde o IPSG. Mas atendendo mais um pedido ali dos moradores, nós vamos fazer daquele trecho da Castro Alves até a Riachuelo, que hoje é de sentido duplo, nós vamos tornar ele igual da Castro Alves para baixo. Ou seja, vai ser sentido único somente descendo. Todas essas mudanças, a partir de agosto, nós vamos estar fazendo divulgações, e aí a gente já conta com vocês e conta com toda a imprensa, para estar divulgando e para estar informando a todos que passam por ali. Então, não é só chegar e jogar tinta no chão. A gente vai estar com faixas, vai estar com a nossa equipe de agentes informando, orientando, tudo visando a busca por um trânsito mais seguro e mais humano. Que a gente tem visto aí dados extremamente alarmantes e muito sérios. aonde os números de vítimas de acidentes de trânsito só fazem crescer, só fazem aumentar. E a gente vai estar, nós estamos sempre de plantão nesses assuntos que tangem a segurança no trânsito. seja mudança de sentido, seja de sinalizar, seja de criar algum meio de evitar esses acidentes, seja como fiscalizar também. Mas, nós precisamos, e aí eu conclamo a todos os agentes de trânsito, quem são os pedestres, os ciclistas, os motociclistas e os motoristas. Eu conclamo a todos. Mais atenção, cuidado. A sinalização, existe, cuidado. Não existe, cuidado redobrado. E respeito. Nós temos um exemplo claro disso, são com as rotatórias. aonde tem pare para os quatro lados. E a turma acha que é quem passar primeiro, que é quem chegar primeiro e correr. Mas eu comparo muito aqueles sinais de pare lá na rotatória como o sinal amarelo do semáforo. O sinal vermelho é pare, o verde é siga, o amarelo é atenção. Olha, atenção que o sinal vai fechar. E aí o pessoal vê aquele sinal amarelo, aí que corre. Até parece que aquele sinal está lá, subentendido. Corra sem que ainda dá tempo. É a mesma coisa desarrotatória. Você tem que parar. A preferência é quem está fazendo a rotatória. Se não tiver ninguém no centro dela, preferência é de quem chega pela direita. Sempre. Se você está subindo, preferência é de quem vem pela direita. Se você estiver descendo, preferência é de quem está pela direita. É básico isso. Então, só que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque sempre respinga nos hospitais, respinga em vítimas fatais, vítimas sequeladas. E a gente não quer isso. A gente não quer ver família sofrendo por perder um filho, perder um marido, perder uma esposa, perder uma filha. Ou seja, perder ninguém. Principalmente por causa de trânsito. Que o trânsito foi feito para mobilizar, para circular, para você chegar do ponto A ao ponto B. Ele não foi feito para você matar ninguém, não foi feito para você sequelar ninguém. E aí a gente clama. E as nossas campanhas são sempre em voga. E aí a gente tem um tripé que a gente não abre mão dele. Que é a educação, que é a engenharia de tráfego, que é chamada como sinalização, e a fiscalização. São três pontos básicos e primordiais do nosso órgão de trânsito. Sem eles nós estamos loucos. Então aí a gente precisa desse trabalho, desse cuidado, dessa atenção. Não é nem redobrada, é quadriplicada. Porque só na hora que tem uma vítima que a pessoa vai dar valor. Infelizmente.